e fala galerinha beleza né pessoal hoje a nossa meta é tirar esse balão de pressão ele tá vazando água então consequentemente a pressão do sistema abaixa e a bomba querendo ligar então como eu falei para vocês ó esse balão de pressão que tá vazando água então automaticamente aqui abaixo aqui abaixou porque a gente tá esgotando ali o sistema para dar manutenção então o que tem que fazer eu vou abrir aqui tirar esse balão de pressão tá faz a função de manter uma pressão positiva aqui na linha e vou fazer uma segunda borracha de vedação para parar isso daqui pressão tá faz a função de manter uma pressão positiva aqui na linha e vou fazer uma segunda borracha de vedação para parar isso daqui aí pessoal essa vedação aqui vai ficando ruim do balão de pressão a gente vai fazer uma limpezinha aqui estou fazendo a medida vou fazer outra borracha vou cortar aqui tá para ajudar essa vedação aqui você quer apenas uma cama de ar de moto já ajuda muito logo logo eu mostrei aí aí galerinha vedação pronta agora a gente vai colocar o tanquinho aqui organizar e parafusar e show de bola aí galerinha 100% vedado o sistema pressurizado todo show de bola nem um pouquinho de água e aí